Aí está a Fúria no comando mesa, limpei aqui o frango que tinha que limpar, fazer a alimentação dela e da outra que está já se alimentando do outro lado. Ela tentou sair duas vezes do comando, depois reposicionei ela, que é coisas que isso vai acontecer, apesar de que ela está começando a entender que é para ela ficar na mesa. Aqui está a alimentação, alimentação, doce de frango, carne crua, esse sangue é da carne que descongelou e o ovos. Mesa! Vou até aqui na frente. Saí completamente do ralho de alcance dela e agora vamos estar vendo. A reação dela. E ainda está no comando. Come!